E por falar em chuva, hoje à tarde, quem vai pegar a estrada para curtir o feriado prolongado precisa redobrar a atenção. A polícia rodoviária vai intensificar a fiscalização e deve orientar os motoristas quanto à pista molhada durante a Operação 9 de Julho, que começa daqui a pouco. Rubens Nakato está na rodovia Raposo Tavares e ao vivo conversa com a gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Temos cuidado que os motoristas devem ter sempre, que forem pegar a rodovia, principalmente agora no feriado, que o movimento aumenta entre 20% e 30%, segundo a polícia rodoviária. Então o pessoal precisa se atentar a vários detalhes, inclusive com a chuva. O tempo está com cara de chuva, está com cara que vai continuar chovendo o fim de semana. Então o pessoal tem que redobrar a atenção para não causar e não sofrer acidentes. Bom, eu estou aqui com o capitão Andréia, que vai dar mais explicações para a gente sobre essa Operação 9 de Julho, começando hoje, então, às 2 da tarde, intensificação da fiscalização nas rodovias. Né, capitão Bondi? Isso. A partir das 14 horas, o policiamento rodoviário estará com mais policiais nas rodovias da nossa região, para garantir a segurança viária de todas as pessoas que usar as rodovias. É importante a gente salientar que esse feriado, apesar de ser um feriado estadual, ele está junto com o início das férias escolares. Então realmente terá um aumento de 20% a 30% do número de veículos nas rodovias, e principalmente com famílias e crianças. Então é interessante que o motorista tenha cuidado, cautela, planeje a sua viagem devido ao período de chuvas, diminui a sua velocidade em pelo menos 10 km por hora em relação à velocidade da via. Um exemplo, se a velocidade da via 100 km por hora andará na 90, isso aumenta a segurança. Também a distância de segurança do veículo da frente e alguns cuidados que são com o próprio veículo, como, por exemplo, os sinais luminosos do veículo que está funcionando, os freios, como também o pneu do veículo se está em condições, principalmente nesse período chuvoso. Capitão, a gente sabe que a polícia vai estar de olho em todas as rodovias aí, em questão das infrações também, né? Embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagem no local proibido, o pessoal tem que tomar cuidado. Isso, nós estaremos de olho, principalmente porque essas infrações que você falou, são infrações que geram acidentes com alta gravidade. Então, são infrações que a polícia rodoviária, ela olha e observa com mais carinho, porque isso preserva vidas. Esse é o principal. Então, se você beber, não dirija, não ultrapasse em local proibido. O excesso de velocidade, nós estaremos também com radares em vários pontos da nossa rodovia. E também a utilização do cinto de segurança e dos equipamentos de retenção para crianças e também para recém-nascidos. Isso é de grande importância para diminuir os riscos nas rodovias. Tá, então tá dada a dica. Obrigado, capitão, pelas suas informações aqui no SBT Interior. Bom, vocês viram, né? Vai pegar estrada, tem que tomar mesmo cuidado, porque o movimento nas rodovias vai aumentar bastante, Andréia. É isso aí, Nakata. Ainda mais com chuva, né? Cuidado redobrado, com certeza. Obrigada, Nakata.